Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Receita da Ketuxa. Hoje eu vou ensinar-vos como torrar amendoim e a maneira mais fácil para retirar a casca. Começamos por levar uma frigideira ao fogo e colocamos o amendoim. Com a ajuda de uma colher de pau, vamos virando aos poucos para não queimar. Quando o amendoim já estiver desta cor e a casca começar a soltar-se facilmente, isso quer dizer que já está pronto. E retiramos do fogo. Eu vou usar um escorredor de macarrão para deixar o meu amendoim esfriar, mas vocês podem usar uma tigela ou um tabuleiro, aquilo que tiver ao vosso alcance. Para retirar a casca, vocês podem usar as mãos, como vocês podem ver aqui no vídeo. Ou então, colocar o amendoim diretamente num pano de cozinha limpo. Dobramos o pano. E começamos a massagear, assim com as mãos, como vocês podem ver aqui no vídeo. E vamos colocar de volta no escorredor do macarrão. Eu vou levar o nosso amendoim no sink, ou lava-loiça, ou pia, como vocês querem chamar, para retirar o excesso de casca. Essa dica é bem útil para não sujar a nossa cozinha ou o nosso quintal. Tape um sink, para não entupir. Vamos agora sacudir, como vocês estão a ver aqui no vídeo. Isso ajuda a limpar o nosso amendoim completo. Como vocês podem ver, o processo de higiene é muito rápido. Podem usar um papel toalha, guardanapo de papel, tixo, o que vocês tiverem. Como vocês podem ver, ele fica bem limpo. Já temos o nosso amendoim pronto. Eu vou dar aqui mais uma dica. Para quem quiser fazer bolos de amendoim ou doces, pode colocar o amendoim dentro de um saco limpo. E esmagar, com a ajuda de um rolo de cozinha. E se vocês gostaram dessas dicas da ketucha, não se esqueçam de vocês darem o vosso like. Como vocês podem ver, ele não ficou muito triturado. Para aqueles que não estão inscritos, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Compartilhem o vídeo. E nos sigam nas redes sociais. Que é o Facebook, o Instagram, o Receita da Ketucha. E nos vemos no próximo vídeo. E fiquem com Deus, meus amigos.